Nessa narrativa, poetizo vivências de enfrentamento de preconceitos racistas em diferentes ciclos da minha vida, inspirada por uma cantiga ancestral de uma história cantada e contada por minha mãe e por outras canções de autores da música popular brasileira, unindo cantos e versos. Canto e verso Desde que tu nascesse, que eu nunca que oiei pra tu, agora que eu tô vendo que tu tem o isoia azul. Aquilombada em útero de mãe cafusa, escondida e imposta branquitude, confusas identidades e culturalidade, Diaspórica ancestralidade, mãe de guerreira matricidade, solitária, apari sua terceira Maria, nascida em tempo de guerra, sem pais e de pai ausente, gerador da indesejada semente. No lugar do filho primogênito, negra filha, que lombola desde o ventre. Vindo de um mundo distante, África, 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 Segura bem forte a mão da minha mãe, África, África, Nascida em um preto corpo, casulo de sua essência, África, ânima de sua existência, inquieta e libertária, de ancestralidade presente nas histórias e convivências, menina predestinada a integrar natureza e cultura ao seu viver e aprender. Assim foi alfabetizada e letrada, visão de ser no mundo ampliada. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada, cabelo quando cresce é tempo, cabelo embaraçado é vento, cabelo é como o pensamento, cabelo vem lá de dentro. Leu nos textos e contextos as diferenças e desigualdades, viveu o racismo e o preconceito, nos ditos elitistas populares, cabelo de branco é bom, cabelo de negro é puxar ruim, que a mãe prendia e trançava e quando jovem os cabelos alisava, mas no seu advento, cabelos ao vento, a assanhar os pensamentos e o pixaim criou o empoderamento. Morina de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela? Do Black Power fez seu preto poder, em tempos de censura e do mal dizer. Seus valores quebraram as correntes, libertando a mulata e a morena, ao expressar seu ser e dever ser. Causou estranhamento, ao colorir o seu existir com o seu vestir, torços e turbantes para proteger seu ori, Cangas, pulseiras, colares de conta, com as cores dos guias e santos, ética e estética do ancestral saber. Quando o relâmpago se apaga, ouve-se o rugido de um trovão, flecha que incendeia a queda d'água, olha, olha, olha. Com a mãe natureza e ancestralidade, reencontrou as forças da espiritualidade, e integrou ao conhecimento universal o saber-poder dos povos de terreiro. Salve, mãezinha benevolente, salubá nanã a lhe bendizer, benzer e religar seus orixás, a oxum, ora yeyeu, a lhe ensinar o bem e o belo espelhar. Conhensã é para rei oiá, 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 a aprender, a guerrear e espaços conquistar. Ontem, um tempo difícil, África, 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 hoje ainda não acabou, África, 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 Congo, monjolo, benguela, África, a guerra ainda não cessou, África, África, atuou na desconstrução de ditos malditos. Você sabe com quem está falando? Com uma mulher negra de ação, que quebrou com seu saber fazer o círculo da submissão e da opressão. E com a verdadeira vida, deu as mãos. Negra, procure seu lugar, lugar de denúncia e anúncio do preto viver, lugar de luta e de fala, do ensinar e do aprender, lugar de desconstruir o patriarcal poder, lugar de aquilombar os espaços de saber. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a certeza de ser um eterno aprendiz, fez da sua vida um projeto social e da educação uma prática cultural, transformadora do ser humano e da vida, com a natureza e cultura integradas, a freiriana ação, reflexão, ação, a validar a biocêntrica cosmovisão. Com a poesia, faz valer sua utopia, em memória, cantação de histórias, em rodas dialógicas, vive e partilha, de poéticas narrativas, pretas letras vivas.